Vem Miltinha! Sai! Caindo a 8 FPS! Tá 34 agora, tá bom. Tá 66 graus, 99% de CPU. O servidor do Orson da hora, mano. Tive um update aí, né, Paul? Essa semana, né? Tive hoje? Você fez sem esmeguinha de update. Mas o servidor ficou uma bosta depois do update. Sério? Aham. Quer dizer, não sei se fosse o servidor, mas a conexão vive caindo aí lá. Você não... não aparecia o embalme de desconect? Não. É a primeira partida que eu tô jogando hoje. Não, agora acabou de acontecer. Não. A hora que a gente tava caindo, na verdade. Não, vi que a gente deu uma... Deu uma congelada ali, rápida. É. Tem alguém comigo. Matou eu. Eita. Eu nem vi que tinha caído um gente pra mim, mano. Também não. Quantos FPS tá aí, Elin? 38 olhando pra você. Tá que tá ok? Tá, dá pra jogar. 570. 570. Será que ela tem... 1,2 giga de reme... Ah, tem aquele de shaves e... Nossa, tá usando a memória inteira, velho. O cara... O cara tava lá no telhado, Elin? Tava. Ah, chegou. Foi esse aí que me matou, eu acho. O cara tava lá em cima, como ele desceu assim tão rápido sem ninguém ver? Não sei nem como é que ele subiu tão rápido sem eu ver. Nossa, me derrubou. Ah, mano. Que mentira. Ele tá meio adacho, deu um tiro de SK12 na ele. Ele tá dentro do galpão? Tá, ele tá de 12. Cuidado. Pai, eu me derrubou. Acho lá? Quase deu teclão no Acme Quase Não vou mentir não Não vou mentir não Eu tinha Era o ultimo do squad Eu tenho 4x lá Mas eu tenho Aqui o P tá carregando infinitamente Eu sou gordo né Foda que eu não vou testar Acho que só da pra não tirar foto Vocês já viram aquela parte de baixo na coxa Não morri Não morri Não morri Não morri Tá rodando aí ali? De boa? Tá, tá? Esse ar tá... Deve não tá, mas... Deve tá, meu filho. É, não dá lá, meu Deus, nossa, que jogo topzera, assim, mas... Tá dando pra jogar. Eu vou diminuir a resolução um pouquinho, porque a... VGA aqui só tem... Só não passou o large run? Uns gig 200 de RAM. Uhum. Aí é foda, né? Não dá pra jogar em ultrawide. Isso aqui aí? Mas ela tá rodando sim, cara. Tá usando 99% a maioria do tempo aqui, mas não tá travando nem nada. É, tá de boa. Depois esse cara fala que o jogo não é otimizado aí, tá vendo? Usando 100% da VGA. Uhum. Vai ver a hora, como se é a explodir as coisas. Eu coloquei no mínimo aqui. Tá tudo no mínimo. Imagina na hora que fica o bagulho vermelho, hein? Nossa. 3 FPS. LG. Fala. Perguntei pra você no WhatsApp, mas... Eu já respondi. Você já fez, né? Ou não? Não. Nunca fez, tá? Foda, velho. É... Não, é porque eles mandaram pra me mandar umas coisas lá pra eles, só que eu vou ter que perguntar pra moça lá que mandou e-mail, então. Entendi. Tipo, nunca fiz, mano. Isso daí é golpe. Os cara queimam o cooler da 1070 à distância, depois eles... Falam... Eles rastreiam o RMA e pegam pra eles depois. Isso aqui. Não, é que ela mandou lá os documentos, as coisas que precisa, endereço, o que que precisa mandar e tal, só que tem umas coisas lá que eu não entendi direito. Isso aqui. Tipo, mandou cópia da fatura e nota fiscal, tá? Mas... Como assim? Porque o meu não tem... O meu só tem lá o documento da nota fiscal, só. Entendi. A nota fiscal não tem, precisa mandar fatura. A nota fiscal já é o suficiente. A nota fiscal já é o documento que precisa, já. Mano, eu vou ver o videozinho lá com alguma coisa aqui, já que eu volto. Manda... Enfiar uma cópia também. Beleza, mandou uma cópia. Tem que mandar o original também, né? Não. Que original você é louco? Não. Mandar uma cópia. Mas sempre pergunta o que que ela vai falar. Enfim, já que eu volto, eu vou ver um video aqui rapidinho, já que eu volto. Vou perguntar. Mas na verdade tu cópia, porque foi nota fiscal eletrônica que mandaram. Então não tem nada impresso. Eu recebi. A única coisa é que assim, eu não dou até o e-mail de XML. Eu vou perguntar lá pro pichal. Eu vou pegar. Realmente. um pouco mais tempo. uh uh Não deixa eu parar aqui onde eu dirigir porque eu gosto de jogar com emoção Escolhe um lugar aí, bora lá! E aí 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 A mesma coisa Se eu colocar o outro aqui não vai ser a mesma coisa Ah E aí E aí E aí Não, tô com duas AR. O Windforce tá fazendo um milagrinho aqui porque os fãs estão em 40% ainda e a placa tá só no 99% É que aquele 1% dá pra rodar os jogos em 4K e eles impedem isso. Não, só dá 100% quando tem o Rareworks aí funciona. Tá, o Rareworks também. Ah, eu quero jogar um jogo de... Quero jogar um jogo com Rareworks, tá. Vou colocar 2.080 Ti. Ô, louco, pra rodar o jogo? Não, só o Rareworks. Ah, vai ver o Geraldão lá no Witcher 3, com o Rareworks no Ultra. É, você deixa só o dele no Ultra, não os outros. Não, vai precisar de um Rareworks pra cada... um SLI pra cada cabelo, né mano? É, lógico. Ah, mas você nem percebe a diferença a ser que você esteja olhando pro cabelo do cara, véi. Mas é bem necessário, mano. Tipo, houve um vídeo do cara rodando o Witcher em 8K, lá. E tipo, o cara tava usando um SLI quadruplo de 1080 Ti. Aí... Aí... Isso daí sem o Rareworks. Se ele ligasse o Rareworks, ele ia rodar... Ia ter que colocar no mínimo o resto a... Ia rodar 30 FPS e ia ter que dividir o gráfico. E aí... O Rareworks é pesadão. O Rareworks é pesadão. Nossos... Você só perdeu vida porque você pulou aqui, mano. É! Você viu a pancadona que você deu e você não perdeu vida. Se inscreva no canal. Já venho. Vou colocar umas coisas aqui na configuração. Vou colocar o SM4 na inicialização. Vai ficar ruins os gráficos, mas vai dar pra jogar. Vai ficar ruins os gráficos. Vai ficar ruins os gráficos. Obrigado. 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 Obrigado Muito bem. Obrigado. Eu estamos falando aqui. Eu estou falando aqui. Obrigado. Obrigado. Vamos porque estamos muito longe do... Quantos copotes por partida vai dar? Tudo aberto ai já... Tiro! Não, de perto... 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 Vamos embora... Um no muro ai na sua frente! Tem outro, tem outro que tava indo pra lá agora Boa Batei 4 malucos ainda 4 A gente já vai entrar de novo